E agora a gente fala de futebol para mostrar que os resultados do fim de semana deram uma embolada na disputa do segundo turno. O Cianorte perdeu em casa e já tem até time rebaixado para a segunda divisão. O Foz do Iguaçu vai disputar a segunda divisão no ano que vem. A equipe perdeu por 2x1 para o Atlético na Arena da Baixada. O resultado também garantiu ao Furacão uma vaga na semifinal do segundo turno com uma rodada de antecedência. Dois times disputam a outra vaga do Grupo A. O principal candidato é o Operário, que venceu o Maringá por 2x0 em Ponta Grossa. Quem também tem chance é o Londrina, que empatou fora de casa com o Toledo, em 2x2. O Grupo B está bem embolado. O Cocho e o Rio Branco empataram em 1x1 no Couto Pereira e dividem a liderança com sete pontos. O Paraná é o terceiro do grupo. O time renovou as esperanças depois de golear o Cascavel CR por 4x1 na Vila Capanema. O Carreiro! Obrigado.